Abertura Abertura Se encontra a faixa, vem tudo descançar A nossa é uma coisa, noita de inteligência Cada vez a vida faz as intenções da ciência Em todo o seu inferno, é grande a sua vida Mas o que eu digo é o homem, é a obediência Não adianta que só você mora na sua presença O que Deus fez e quem faz, ele é o respeitado As obras de sua morte, deixa a vida me dar A sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida Como a que respiramos, é ele quem tem mais Quem sabe se é que é ele, não está vivendo em andar Eu a essa minha cruz de cantão, eu sinto bem na sua vida Eu a essa minha cruz de cantão, eu sinto bem na sua vida Eu não deixo nem mais tarde ao encontro de Jesus Como morre nesse povo, arregando a minha cruz Eu não deixo nem mais tarde ao encontro de Jesus Eu não deixo nem mais tarde ao encontro de Jesus Eu me sinto em minha cruz Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Eu não peito de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Eu não peito de marchar Ao encontro de Jesus Quando eu vou atravessar o mar Ter as ondas sem me enxergar Eu tenho que ir ao encontro Que Jesus não me ajude Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Eu não peito de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Eu não peito de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Para receber minha coroa Eu não peito de marchar Ao encontro de Jesus Subo o morro e desço o morro Carregando a minha cruz Eu não peito de marchar Ao encontro de Jesus Amém.